E Opa, boa tarde! Hoje é terça-feira e mais um jogo aberto regional Está ao vivo aqui na tela da Band pra você E aproveite e mande seu recado pra gente Envida o seu celular, um torpedo para o número 72250 E comece a sua mensagem com as letras BV Não esqueça de colocar o seu nome, ok? É o seguinte, daqui a pouco será apresentado o novo técnico do São José Luiz Miller tem a missão de garantir o acesso da águia Para a elite do futebol paulista, faltando apenas 3 jogos Muito difícil, mas não é impossível Dá uma olhada Com 50 anos de idade, o ex-jogador de futebol Luiz Miller Substitui o técnico Tarcísio Pugliese Foi demitido no último domingo Após o São José ser derrotado por 3x1 para o Rio Preto Este ano, Miller chegou a comandar o São Bento Também na Série A2 Que acabou sendo rebaixado ainda na primeira fase do campeonato Desde o início do quadrangular final A águia perdeu duas partidas e empatou uma Fazendo a pior campanha até o momento O novo técnico estreia no próximo sábado Quando a águia recebe o Rio Preto às 7 horas da noite No estádio do Martins Pereira Antônio Carmo, boa tarde O que a gente pode saber mais do técnico Luiz Miller E se realmente ainda dá chance É isso que o torcedor de casa quer saber Pois é André, São José tem ainda condições de subir Ele depende apenas e tão somente dele Se conseguir ganhar os 3 jogos, sobe Mesmo que o comercial vença o Guarani O Guarani ganha do Rio Preto Aí vai para o saldo de gol Se o Guarani já no sábado ganhar do comercial ou empatar São José vencendo os 3 jogos por contagem mínima Consegue o acesso O Luiz Miller não é o técnico dos sonhos do torcedor do São José Tanto é que ele estava num time que foi rebaixado Para a Série A3 do São Bento Sorocaba As explicações do diretor de futebol Do coordenador Eduardo Ferreira ontem à noite Davam conta de que o Luiz Miller É um cara que conhece muito bem o elenco do São José Conhece os jogadores, sabe o jeito de São José jogar E que lá no São Bento, apesar do time ter caído Ele chegou lá já com a equipe praticamente rebaixada Trabalhou sem receber salário Todo dia embora um jogador E que ele conhece bem o Luiz Miller É um técnico que pode perfeitamente fazer um bom trabalho No São José A torcida queria um técnico de mais nome Sonhava-se com o Luciano Dias Um Serginho Um próprio Roberto Valda Vini Que subiu com o Guarani o ano passado Que estava lá no futebol do Nordeste Mas não veio O Luiz Miller vem para tentar apagar esse fogo Incêndio que tomou conta do time Nessa reta final do campeonato Com a equipe caindo demais de produção Não jogando nada Não vai trazer assim nenhum impacto Nenhuma bomba Nada de extraordinário Para dentro do estádio Martins Pereira No que diz respeito ao nome do treinador Não é um técnico de renome Não é um técnico conhecido aí Na história do futebol de São Paulo Fez um trabalho aqui, outro ali Mas não era esse o técnico Que o torcedor imaginava Agora é ele o novo técnico Então o torcedor vai ter que acompanhar E torcer por ele, torcer pelo Luiz Miller Para que ele consiga ser feliz E trabalhar bem essa equipe aí E que dentro de campo os jogadores Dêem a resposta Os jogadores sabem que depende deles Agora a basquete A equipe joseense recebe hoje O Limeira às 8 horas da noite No ginásio Lineu de Moura A partir da terceira rodada Dos playoffs das oitavas de final do NBB E aproveitando agora essa fase do São José Eu estive no treino e bati um papo Com os atletas Renato Lamas e Rafael Mineiro Vamos ver Rafael Mineiro de Souza 22 anos de idade Nasceu na cidade de Uberaba, Minas Gerais Com 2 metros e 9 É o pivô da equipe joseense Renato Lamas Pinto 32 anos Natural da capital mineira Belo Horizonte Com 2 metros É o ala do time de São José Apesar de ainda novo Rafael é uma das promessas no basquete Mas o que muita gente não sabe O futebol foi a primeira paixão do jogador Eu comecei jogando futebol Sempre joguei futebol E aos 14 anos eu resolvi Falei, ah, eu vou tentar no basquete E comecei no Irapuru E jogava até com tênis de futsal Que era muito engraçado Porque em Uberaba não tem essa tradição De basquete Então era muito difícil achar tênis no meu número Eu já calçava número 45 Então era difícil Renato é um dos mais experientes do elenco E durante a carreira profissional Passou por 4 times do Brasil Além da seleção brasileira A palavra perder Não existe no dicionário do atleta Eu sou muito chato Eu não gosto de perder nem dominó E graças a Deus eu fui um Eu tive uma carreira aí Que eu sou acostumado a estar sempre ganhando Por onde eu passei Eu sempre conquistei alguma coisa Graças a Deus E é muito bom ganhar Ser campeão É demais É muito bom Então a derrota pra mim tem um peso Muito grande Rafael ainda não passou pelo time principal Da seleção brasileira Eu penso sim Poder chegar à NBA Chegar a uma seleção brasileira Poder disputar uma Olimpíadas Um Mundial Eu tenho sonhos, planos Com 32 anos O Ala Renato É um dos mais velhos da turma Apelido que é colocado em prática Nas quadras E também nos vestiários Ele é um paizão com certeza Porque ele sabe a hora de brincar Ele sabe a hora que tem que Puxar a orelha O Rafa falou Eu gosto de paizão Às vezes eu exagero também Passo um pouco do limite com eles Depois eu tenho que ir lá Pedir desculpa Porque é o meu jeito É a minha personalidade Apesar das diferenças Os dois jogadores Têm algo em comum Quando o assunto É o que mais irrita eles Durante a partida O árbitro Irrita mais Não tem aonde você recorrer Se ele estiver errando com você Se ele estiver mal intencionado Não tem aonde você recorrer Não tem o que fazer Você fica Não tem o que Não tem retorno Às vezes se é algum jogador Que está te batendo Alguma coisa Você fala Eu vou jogar mais Eu vou jogar mais forte É uma saída Como o Rafa falou Ele tem um poder A decisão é dele Então ele faz o que quer Irrita Às vezes o árbitro Que consegue tirar a gente No jogo Tirar o foco Às vezes quando a gente Está jogando muito mal Cometendo erros Bobos Irrita Mesmo com 10 anos De diferença As duas estrelas Já sabem o que querem No futuro Dentro e fora das quadras O que eu realmente quero É ser treinador Eu acho que Eu tenho Eu tenho vocação Para isso E me fascina Eu gosto E eu acho que Daqui a pouco Eu tenho minha programação De carreira Até os 36 Eu não pretendo Passar disso Eu quero Se tudo der certo Dentro do que eu planejo São mais 3 temporadas E depois disso Eu vou Vou atrás do Cref Fazer educação física Eu quero sim Poder chegar A jogar no estrangeiro Em algum time importante Tem um exemplo aqui O Murilo Que está jogando hoje Ao meu lado É É um exemplo A ser seguido Já jogou Já foi para vários times Já foi para Israel Jogou Euroliga Durante o campeonato A perninha cruzada Do Renato Foi ótimo, né? Renatão Renatão A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente já volta A verus A alcanzar o campeonato A pensada A ser TDI Música 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 Obrigado.